O MF3210 é um suporte para através de plasma e LCD de 17 a 32 polegadas, com um peso máximo de 35 kg suportado. Ele é fabricado em aço e aceita os padrões VESA 50, 75, 100, 100x200 e 200x200. Junto com o suporte você recebe um kit de parafusos e espaçadores. Este suporte, após ajustar a parede, permite que a televisão fique a apenas 1,7 cm da parede.